A palavra geógrafo vem do grego geo, que significa terra, e do latim grafos, ver, observar. O geógrafo é o profissional das geossciências que estuda a interação entre os diversos sistemas espaciais, que podem ser sociais, econômicos, políticos, biogeográficos, entre outros. Segundo a Lei Federal 6664, de 26 de junho de 1979, é de competência do geógrafo fazer reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico-geográfico biogeográfico antropogeográfico e geoeconômico. Eles trabalham com geoprocessamento e sensoriamento remoto para mapeamento e análise, desenvolvem estudos sobre impacto ambiental, fazem avaliações e perícias, elaboram laudos técnicos e gerenciam recursos naturais. Contribuem ainda na elaboração de planos diretores urbanos, rurais e regionais, entre diversas outras atividades. O CREA-RJ parabeniza a todos os geógrafos, profissionais essenciais para a compreensão do mundo atual e para a construção de um futuro mais responsável. O CREA-RJ parabeniza a todos os geógrafos, O CREA-RJ parabeniza a todos os céus e portais. O CREA-RJ parabeniza a todos os cemão de casa. O CREA-RJ parabeniza a todos os médicos e fundamentais.